E aí, gente, tudo bom com vocês aí? Hoje eu vou fazer um serviço aqui na chácara, aqui, né? O serviço... A piscina tá parada ainda, o serviço lá. Depois nós vamos continuar ela, pra que um dia nós começamos a mexer. É que chácara tem muito serviço, né? Coisa que vai aparecendo, tem que resolver. Coisa mais importante, depois nós vamos resolvendo. É uma da piscina. Tá bom, gente? Hoje é sábado, são oito e meia da manhã. Choveu um pouco essa noite, que aqui a estação de São Paulo tava muito seca, né? Choveu um pouco essa... Ontem, sexta-feira, é a tarde. E hoje eu vou mostrar pra vocês o que nós vamos fazer. Então, mas aqui é o lugar que nós faz churrasco. Nós fala espaço... O pessoal mais chique fala espaço gourmet, entendeu? Tem essa mesa que eu fiz aqui, ó. Faz tempo que eu fiz essa mesa aqui, né? Mesa, banco, tudo. A gente coloca Chuvrasqueira aqui, né? Aqui é debaixo de uma árvore grande que tem aqui, ó. A árvore, ela fica no vizinho. Aqui do lado. No sítio. É sítio aqui, a chácara. Do lado aqui é sítio grande. Mas a chácara, a árvore fica mais ou menos não dá nem um metro da divisa. Então, ela só vem tudo pra cá. Então, eu deixei isso aqui, ó. Pra gente comer uma carne, se divertir, entendeu? Só que... Essa mesa, como faz tempo que eu fiz ela, os bancos, né? Tudo. Ele quebrou, ó. Quebrou aqui. Esse quebrou mais esse. Porque lá não quebrou não, nem o outro. Mas só que tá tudo meio já... Mole, né, ó. E esse banco aqui, ó. Ele apodreceu e abaixou. Bem baixinho. A gente não consegue nem sentar nele. O que que eu vou fazer? Eu vou pegar esse bloco aqui, ó. Vou pegar esse bloco. E vou colocar no pé, encher de cimento. Mas pra mim apanhar ele aí, eu tenho que cortar. Eu vou cortar ele aqui, ó. Com a maquita, né? Com o disco próprio. E vou encaixar lá dentro. Vou pôr uma talbinha do lado de lá. E esse de concreto. Nos quatro... Aqui não, aqui tá bom. É beleza. Vou tá vendo outro dia e eu faço aí também. Agora esse banco aqui, ó. Ele afundou. Afundou bastante dentro do chão. Ó. Ó. Podre, podre, ó. Sai pra fora, até. Eu vou... Vou pegar... Como que esse aqui é mais grosso? Eu comprei esse... Essa peça fazer coluna, né? Isso aqui é 30 por 30. Eu vou cortar ele. O coisa ali eu vou pôr ele dentro. Vou jogar concreto lá dentro, né? Do buraco. Até subir pra umas ferrinhas. Porque esse aqui é mais forte, mas... Eu vou arrumar ele hoje. Eu erguei ele e fazer tudo certinho. Beleza, minha gente? Óbvio, ficando com o vídeo aí que a gente... Vê o que nós faz aí hoje. Aí, minha gente, ó. O negócio tá... Tá feio aqui. Esse aqui tá mais ou menos. Eu vou cortar ele aqui, ó. Vou embutir dentro do concreto aqui. Porque eu não tenho material aqui. Aí eu achei esse aqui, ó. Eu vou colocar esse aqui, ó. No lugar daquele ali. E tá melhor, né? Eu cortando esse aqui. Embuto lá dentro daquele concreto ali. O concreto vai vir lá de baixo. Eu vou limpar esse aqui, ó. Vou abrir um buraco ali. A cavadeira vai vir o concreto pra vir debaixo. Pra não ficar bambu, né? Aí eu encho o concreto aqui. E as peças ficam dentro. Aí já conserta o banco. Mas que lá, os banquinhos ali é mais fácil. Vamos lá. Aí, gente, eu troquei essa madeira aqui, ó. Parafusei os parafusos dos dois lados, né? Olha lá. Lá também tem parafuso. No banco também lá, ó. Falei tudo parafuso lado pra ver o semento entrar. Já tá no jeito aqui de eu... Encher de concreto aqui, ó. Põe uma dessas coisas pra ficar ali em cima pra não descer, né? E o seco tá cortado aqui, ó. Eu cortei os quatro, né? Um já tá lá. Eu põe pra experimentar. Agora vamos fazer concreto. E vamos encher esses buracos ali. Tá quase na hora do armoço. Aí, minha gente, ó. Terminei aqui, ó. Coloquei o concreto ali. O bloco de concreto aqui. Outro aqui. Encher de concreto certinho, né? Pra nós... Ficar bom, né? Ali também. Nos dois lados do... Vamos fazer põe esse sargento aqui porque cortei, né? Cortei de lá, de lá. O concreto pro bloco entrar na madeira. Por cima tem que compor, né? Então eu tenho que cortar e depois eu... Fica bom. E muita gente pergunta, tá? Porque eu não faço aqui de concreto, né? Os pés, tudo. É que eu trabalho, né, gente? Na cidade, então... Não sou aposentado. Eu tenho tempo muito curto. Futuramente eu quero desmanchar isso aqui. Fazer tudo de... Pé de concreto. Fazer um negócio mais bonitinho. Mas seguir não tem problema. Vai fazer o quê, né? A gente trabalha direto. Tem que trabalhar, né? Porque chacra... Não dá dinheiro, não. Chacra tira o dinheiro que você ganha. Então você tem que... Vim aqui bem rápido, né? E o tempo meu aqui é curto. Tem muita coisa que fazer aqui. Muita, muita, muita coisa. Então ficou bom aí, tá vendo? Já são 11 e 15 da manhã. Agora eu vou ter que fazer almoço ao dia aqui, ó. E tá bonito aqui, ó. Certo, minha gente? Muito obrigado aí por assistir o vídeo aí. E vamos na luta aí, tá beleza? Dá um like pra gente aí. Compartilha pra alguém que você ia conhecer o negócio de chacra. A gente põe tudo de chacra. Eles dão uma lavada aqui. Tá cheio de água com o fio de cimento aqui, né? E amanhã nós... Não vê o resultado, né? Beleza, gente? Tchau, tchau. Até amanhã.